E agora sim, amarelo, voltamos, o round já começou, vou ajustar o som aqui, aqui amarelo, 41, 40, 39, 38, 37, ok, então vambora, vamos aí, amarelo, aquela operadora, né, linda, maravilhosa, que me liga todos os dias com telefones variados, três vezes ao dia, cada telefone, me mandou mensagem. E agora eu tô passando os números pra ela, por isso que eu até atrasei de volta, viu? Olha aí, que beleza, Napa, e aqui, Bisquela, Monezi, e o Messi agora trazendo de volta as duas eliminações, ué, mas por que não rotacionou da A ainda, gente? Calma, 2v1, eles estão esperando o clique, agora sim teve clique. É, mas olha, Napa. Não precisava. Demora demais, a C4 foi ao solo. 2 contra 1. Jax e Hunter ali, trocando com o Messi, foi avistado pelo jogador da equipe da G2, Molotov na base CT, tomos de esparos do Hunter, o Messi, Napa. E aí, 1x0, G2, e com o plant de C4, né? É, um plant de C4 aí que não deveria ocorrer, amarelo, mas a equipe da G2 jogou um pouquinho mais safe, sem problemas, tinham dois jogadores vivos, é um round perigoso, porque a gente tá falando de um cara que era o rei da bola, o craque de bola, e agora é o craque do Mauso, né, do Counter Strike. O Messi sobrou sozinho e ele já havia matado dois oponentes, então calma, é o Messi do outro lado, né? Então vamos ter cuidado, porque se não, diga. E aí temos uma mensagem do Vô Alan, é você, ó, meu jogador de boliche favorito, foi ele que te salvou? Ué. Ué. Não foi ele. Não? Não. Tá. Mandar um salve aqui pra Lara GTZ. Obrigado pela mensagem, primeira interação no chat, tamo junto. Tamo junto, Lara, seja bem-vinda a todos aí que estão mandando mensagem pela sua primeira vez. Continue mandando mais mensagens, tá? Fiquem à vontade de trocar ideia. Por aqui, amarelo, o fanático que forçou a sacar herói no Alex, deveria ter forçado no Messi, viu? Então, mas serve também se ficar no Alex. É, olha aí, o Alex fazendo jus. Tamo junto, Alan. Olha, eu vou ficar um pouco disperso do chat, porque eu tô mandando os números que me ligaram dessa dita cuja operadora, tá, amarelo? Deve ter mais ou menos uns mil números. E eu faço parte daquele não perturbe, sabe? Que não é pra você receber ligação de call center, de promoções, essas coisas. Pois é, né? Eu devo ter uns mil números aqui deles. Olha que beleza, né? É assim que funciona, Napa. Aqui, o trabalho de execução é pro bomb site da A, vem a abertura de pixel. O Alex, olha, mais uma eliminação pra ele. O Monese traz de volta, o Alex mais uma terceira dele no round. O Nico coloca não só no jogador, cai também ali o Smuia. Troca feita pelo Crimson. Um contra um, Crimson contra Nico. De novo, os dois jogadores ali de frente. Vem a marcação. O Nico chama na bala, nossa senhora. O Crimson agora rasga o Nico. E o Alex fez Jusaka, Napa. Três kills pra ele. Fez muito Jusaka e agora o Crimson devolveu aí o que parte do mundo sofre, né? A pedrada pra cima do Nico. Meu amigo, que balaça final que ele deu aí pra cima do jogador Nico, Nico, Nico. E falar também pro vô Alan aí, amarelo. Não fica com vergonha não, né? Entrou na brincadeira, falou da voz gostosa. Eu falo uma coisa pra você. Vem tranquilo. Capraite. Segura. Olha aí, que beleza. E também aproveitar e mandar um bom dia aqui pra Jack, Napa. A Jacks Diva, que tá chegando com a gente. Tá aí. É, bom dia. Jacks Diva, minha Nutri, viu? Vazou. Bom dia, Katsuko. Bom dia, meu lindo. Seja bem-vindo. Bom dia, Katsuko. Te amo, viu? Graçalho, crânio. O Alex tá ali pegando o armamento que ficou no solo. O jogador da equipe da Fnatic. Fiz bem agora, viu? O Nico se aproximando da smoke. Leva os disparos. Vai ali no pezinho agora. Avançando pela smoke. Nossa, que isso? Calma, Krims. Calma. Calma, é o Nico. Vem aqui o setup de execução pro bomb site da B. A C4 pode ser passada agora pro bomb de maneira tranquila. Não tem ninguém da G2 por ali. Apenas na smoke saindo agora o Biscayla. Esperando a flashbang. Fica ali no fade. Esperando que os jogadores passem pra cima dele. Atiram na nuca do Prolan. Tenta agora, sim, ganhar um pouco mais de espaço. A Fnatic entende que o bomb tá totalmente livre. E smoke de novo pela base CT. Deu, o Biscayla agora deu a volta. Tá no 3D ali esperando a movimentação. Tenta encontrar mais um disparo. Foi avistado pelo Esmui, atropelado e eliminado. A C4 agora sim chegando no bombe, Napa. Duríssimo round aqui pra G2. Provavelmente é o segundo ponto da equipe da Fnatic. Até mesmo porque o Jax, que tem colete, vai retirando-se do confronto. E o Monezi vai tentar, de repente, achar um jogador na saída. 2x1, Fnatic. 2x1, Fnatic amarelo, pra equipe da G2. Olha, complicou tomar esse round, né? Dessa Caerói e da belíssima pedrada do Crimson. Aqui, esse ataque pro bombe da B, bem encaixado, bem coletado. Não foi aquele ataque de bombe B acelerado. Foi aquele ataque na calma, na pura... Como é que eu posso falar? Naquele gingado, naquela alegria nos dedos dos jogadores. Devagarinho foram entrando. Aí aceleraram pro bombe com um setup de utilitárias perfeito, viu, amarelo? Tem que lembrar disso. Um setup excepcional da equipe da Fnatic. E sim, o ponto coletado 2x1 na tela. É, 2x1, né, pá? E começou ali, ô, Monezi, a farsa russa. Começou. Começou aí, agora segura. Bom dia. Bom dia pro Fábio Júlio, aí também pro Fábio e alguns números aí. É, o Fábio... Bom dia pra vocês. 12.212. É. E vou falar mais, hein, amarelo. Vou falar. Daqui a pouco vão vir frases ali, Monezi, só bate em brasileiro, só mata brasileiro. Ah, daqui a pouco vai ter, né? Você já sabe. Leão de BR, né, né? Leão de BR. Olha essa gai que o Hunter tomou, meu amigo. Ai, 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 ai. Já tava com a vida, né? Um pouco gasta ali. Agora ficou sem vida. Olha, segundo mesmo, Fábio, é o número de pinadas do Monezi. Esse 12.212, Napa. E olha só como tá cautelosa a equipe da Fanática, amarelo. Sabendo desse round mais econômico por parte da G2, olha que beleza. Dois jogadores estão ralfados, que é o Alex e o Mese, e foram eles que fizeram as eliminações até agora. Mas entra muito na calma, tá muito paciente. Olha, amarelo, este mapa aqui pra G2. Talvez não é a melhor escolha ter caído pra esse mapa, viu? Jackson foi eliminado pelo Bro. É, até mesmo porque Fanática é uma equipe que a gente conhece, é uma equipe que a gente sabe que tem potencial, que tem jogadores muito bons e atua muito bem nesse mapa, Anapão. Sim. Vai abrindo seu terceiro ponto aí sem perder jogadores até o presente momento, hein? E o The Desert Fox, GGense. 16x4. 16x4, amarelo. Eu falei que a Ence tem uma baita look. O ano passado, a gente, se eu não me engano, deixa eu ver, né? Pra não falar besteira, o ano passado a gente não viu esse confronto. Ou viu, viu esse confronto, né? Esse é o Pro League, amarelo. 14x4. Ah, o Navi venceu por 16x5. E aí agora, amarelo, moralmente devolvida essa derrota, né? Que a Ence sofreu. É. Aqui o quê? Aqui não é a mesma coisa sem o Gal falando? Mas aí o Gal tá no canal dele. É, o Gal tá no canal dele tocando o canal principal. A gente faz o toque do canal secundário. É. Por isso que... Olha o valor ali, Napa. E ali, dá uma olhada, Napa. O Bisquella tá pá, viu? Ele falou que tinha que ter sido overpass. A galera quis inferno, olha o que tá acontecendo. Aí, segura. Mas acho que a overpass da equipe da Fnatic é boa, viu? Não sei não. É outro mapa que tem... É, difícil. Tem... 4 vitórias e 3 derrotas na overpass a equipe da Fnatic. Já a G2 não tem nada, viu? Até agora não tem nada, amarelo. Niko, você tá inchado, disse o Samu, amarelo. Não é inchado. Ele é sensual. Exatamente. 3x1 aqui, o Niko foi eliminado, Napa. A saliência é gostosa. Aquela saliência que todo mundo adora. O que? O que? É, não sei. O que aconteceu com o Bisquella? Cheguei atrasado. Tá no chat aí, ó. Tá mandando mensagem no chat. Aqui a abertura da Fnatic pro bomb site da Benapa. Dois vivos ficando lá no bombe da Amonese e Jax. E por lá ficarão 4 Fnatic, 1 G2 ou G1, se preferirem. E vou falar mais, amarelo. A equipe da G2... Será que... Nossa, ele percebeu que passou. Mas, né? Sabe que tem um jogador já na base CT. Mas a equipe da G2 aqui, amarelo, tá tomando uma variação tática muito boa da Fnatic. A Fnatic joga num início de round um pouquinho mais rápida. Tenta pressionar um pouco pra fazer o gasto dessas utilitárias da G2. Para, atravanca totalmente a sua... A sua mira. E aí faz uma entrada em dois tempos extremamente... Toma, Amonese. Toma, cavada. Cava ele, Alex. E faz aquela... Ainda pegou a Alpi pra mostrar a dominância na Fnatic. Exatamente. Você tem que mostrar a dominância pra cima da sua presa, amarelo. E esse round mais lento da Fnatic tá encaixando bem. Porque até agora, os dois rounds aí, os dois últimos rounds que fizeram a equipe da G2, demorou bastante pra entrar. Esperou muito, feio o segundo setup de utilitárias. E esse sim é o setup pra trocação de fato. Entraram no bomb e concluíram o ponto. Então, um setup diferente em dois tempos aqui, amarelo. Aquele dois tempos bem lento. Bem fora do comum e fora da curva pra gente que tá acostumado a ver o CS. Aí a G2 tá sofrendo, hein? O Fnatic tá bem na partida. Começa um jogo bom da equipe da Fnatic, sofrendo a equipe da G2 nesse início. Só mandar um salve aqui, um abraço, Napa, pro Joãozinho. Falando que a gente faz um belo trabalho, que a gente forma uma bela dupla, né? Lá de Portugal, o Joãozinho, Napa. Então, muito obrigado pela mensagem, pelo carinho. É o Joãozinho, né? E espero continuar agradando você. Oi? É o Joãozinho, o PH. Ele tá sempre por aqui. Ele é God, né? O Tuguinho é God. A gente também tem o Dom Gula, que sempre manda mensagem pra gente também. Também o Perkins, Napa. Mandando um salve, falando que é fã. Muito obrigado pela preferência, pela presença, por mandar mensagem de apoio. Muito obrigado de coração. Tamo junto demais. Tamo junto. Olha aí, Napa. Olha o round econômico, Napa. Olha o round econômico, Napa. O Messi tá sozinho. Ele leva o primeiro, tenta o esparo, leva o segundo, vai pra cima. O terceiro, Messi! Entra no bombe. Um contra um, ele contra o Nico. O Nico tem uma WP nas mãos. Vem pro combate aqui. O Messi esperando o contato que vinha. Talvez pelo outro lado. Ele crava a mira agora pra cima dele, Nico! 4 a 2, mas que round do melhor do mundo, hein, Napa? Que round do melhor do mundo? Ué, o Messi? Vazou já o mouse de ouro pra ele desse ano? Mouse de ouro pra ele. Já ganhou muitas bolas de ouro. Que isso. Então agora vem pro mouse de ouro. Pala do inchado aí, ratóxico. Pera aí que eu te libero, meu amigo. A Lia já fez a braba. Só mandar um bom dia rapidinho, Napa, pro Jafarzinho. Cadê o sargento agora? Olha aí, chegou. O sargento foi embora. Jafarzinho, toma cuidado. Tem um sargento no chat, Jafarzinho. Toma cuidado. Tá mandando um salve de fora do complexo agora, Napa. Mas sempre aqui com a gente. Um grande abraço fraterno e amigo. Precisando, estamos aqui. Tamo junto, Jafarzinho. É nóis. Precisando, não estamos aqui, né? É, não. Ele falou, precisando, estamos aqui. Mas do meu lado, não. É. É isso. Ah, Bruno Fuji. Mandando sussurro. É, seguinte, amarelo. Ah, eu tava falando. Eu até perdi o fio da meada na hora. Mas, ah, lembrei. Esse negócio de, ah, o Gal, eu sinto falta do Gal e não sei o que. Ou vocês fazem um bom trampo e tal. Lembrar pra todo mundo, né? Aqui tem pra todo mundo. O Gal fica lá no canal dele. A gente vem no apoio justamente pra ter variedade pra tribo. Não tem disputa. Não tem essa. Ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo igual. Isso daqui é feito com muito carinho pra tribo. Então, o Gal, quando fez a Gaules TV, e quando a Gaules TV preparou a Gaules TV, foi pensado pra vocês. E a gente tá muito feliz e agradecido de estar aqui e de receber as mensagens de vocês. Independente de gosto, independente de qualquer coisa, as críticas são bem-vindas e os elogios também. Não sendo taxativo, a gente fica na paz com todo mundo. E, além disso, Napa, a gente tem que mencionar também que não só o Gal, né? Mas toda a tribo. Toda a tribo. A gente trabalha em conjunto com toda a tribo. Tem o poderoso chefinho. Michel, Nazinha, tá todo mundo. A tribo trabalhando pra poder trazer todos os jogos, todas as coberturas pra vocês. Então, tudo que acontece aqui é pra vocês. Possíveis e imagináveis, Amarelo. Porque a gente tem que lembrar que o BT agora faz um baita de um trabalho nos campeonatos tier 1,5 ali, né, Amarelo? Porque são equipes fortíssimas disputando. Eu não considero aquelas equipes no tier 2, né? Acredito aí que tenha um meio termo nesse caminho. E é isso. A Nazinha fazendo os campeonatos femininos. A tribo é uma grande facção. O Liminha ruxando o B. É, ruxando o B e fazendo o Rainbow Six. Por vezes a gente vê a Fórmula 1, o velho Vamp sempre tá na cobertura. O Apocão também ali sempre resenhando com vocês. Então, assim, a tribo tentando fazer de tudo. NBA agora rolando. O Cariocão agora rolando. É tudo pra que vocês possam ter todo tipo de cobertura possível e ficarem aqui sempre com a tribo. É isso. Amarelo A aqui. A equipe da Fnatic conquistou o quinto ponto. Entrada pro Bombsite da B. Salvo engano, esse Bombsite da B já foi mais utilizado que o próprio Bombsite da A. Ou seja, se a gente for analisar aqui, a G2 precisa mudar um pouco o comportamento nesse Bombsite da B. Talvez uma batida em três jogadores ali, um pouco mais de agressividade nesse Bombsite. A gente sabe e conhece que o Nico antigamente fazia muito setup pra esse Bombsite da B avançado com o Nexa. O Biskela não é esse jogador agressivo ao ponto de ficar tão avançado. Chegou um cover do Monesi e agora vai ficar o Monesi e também o Nico pra agressividade desse corredor do Banana. E agora, vale ressaltar que, identificado que nada tem, o Monesi vai ficar como âncora no Bombsite e vai ter uma fortificação no ar. Não, negativo. O Nico... Eita, amarelo. Pode dar errado isso daqui, hein? É, vai ser complicado, hein, Napa? Vai ser uma briga interessante aqui. As Smokes caindo, os jogadores se protegendo. Biskela pega o primeiro, na sequência troca de tiro de rolando aqui pra cabecinha. O Mese trazendo a iluminação pra cima do Jets. Dentro do Bombsite ainda tem o Hunter. Caiu agora nas mãos do Mese também. Fica numa situação mais complicada a equipe da G2. A C4 vem sendo colocada no solo. Cai ali o Nico no meio da Smoke pro Cream, Napa. Olha... Dez a dois isso aqui, viu? É, faltou talvez o Nico ter conectado um pouquinho antes na busca desse Bombsite da A, viu? A amarela rotação dele estava saindo certo. O Biskela ainda devolveu algumas utilitárias pro Nico, pra ele ficar ali cravado no Bombsite da B. Mas mesmo assim, era mais fácil o Nico ter ido junto com o Biskela. Os dois debatiam juntos, né? Em dupla. Esse Bombsite da Leitura de Jogo aqui da equipe da Fnatic perfeita, Yellow. Seis pra eles. E você não tá vendo errado. Dois pra G2. Oi, Big News. Big Pan here. Hello, meu amigo. Hello, meu amigo Erosi. Ficadíssimo o jogo, Napa. Bem complicado. E teve gank nesse meio aí, né? Que acabou que... Acabou passando o batido, mas... Um salve pra todo mundo que veio do gank do Gal. Aí, tamo junto. Deixa eu ver como é que tá lá, Napa, a partida. Um intervalo um a um ainda, viu? Você falou do Alifer Leste. Mandou mensagem ali pra gente, ó. Bem-vindo primeiramente na Gawless TV, né? Tá seguindo a gente há dois minutos. Napa e Amarelo, vocês são muito fodas. Não podia falar essa palavra, né? Tinha que falar F. Ah, falei. Aí é F, né? Tudo bem, tudo bem. Espero poder ver vocês por muito tempo aqui ainda. Valeu por tudo. É nóis. De nada. Tamo junto. Obrigado. Fica tranquilo. Tá baixo o som do jogo? A gente ainda não fez nada. Eu aumento. Se tiver muito baixo o som do jogo, eu aumento. Até aumentar um pouco, Napa. Sem problema nenhum. Cinquenta centavos. Aqui o Nico. Agora o Nico veio pro jogo, hein? Veio aqui pro jogo. Veio pro round. Coloca dois jogadores abaixo. Ali o Biskela e o Munizy. Trabalhando de AWP. O Crimson ganhando espaço aqui pela região do Campanário. Vai fazendo abertura. Erro disparo ao Munizy. O Biskela leva muito tiro do Messi lá do outro lado. Na PGAE pra cima dele. Flashbang. Vai ganhando espaço. Tenta, né? Fazer a passagem aqui pela região do meio. Tentar jogar com o seu companheiro de equipe. Os dois bombos cada um com dois jogadores. O Jax viu? O adversário que tava por ali. Olha. Dois jogadores vivos. A rotação do Biskela correndo aqui pro bomb site da A. Chega nessa marcação. Deixa o Nico sozinho lá no bomb da B. Isso é essa escolha, hein, Napa? Nem tanto. Porque no bomb da B, se você olhar, o Nico levou os três jogadores. Tá com cem de vida, amarelo. Eu não voltaria pro bomb da B. Eu não atacaria lá. Ah, é aí. O Monezy achou o Crimson. Achou o Crimson. Caiu nas mãos do Messi. Vem pra cima o jogador da equipe da Fnatic. Vai passando pro bomb. Tenta achar o adversário. Cai nas mãos do Jax. Derrick gol. 6x3. Let's go, guys. Come on. E antes disso ele falou. Chega. Acabou. Entendeu? Chega. Acabou. Ou seja. Já deu de perder ponto. GG2, viu, amarelo. O Nico não tá feliz? É. Ué. O Nico não tá feliz? Ué. Olha. Falando aí do Bonesy, né? Pra galera que tá falando dele. Tá faltando multi-kill pro jogador, viu, amarelo. Principalmente de AWP. Tá faltando aqueles rounds de... Olha. Tá faltando aquele round de... De vários picks, né? Ele vai. Mata um jogador. Recua um pouquinho. Mata o segundo. Recua mais um pouco. Mata um terceiro. E aí faz aquele... Aquele highlight bonito. Aquela jogada mais plástica. E aí eu acho que... Que pra ele, né? Talvez tenha sentido um pouco essa pressão, né? Como diria Tino, né? Galvão, fala Tino. Sentiu, viu? Sentiu, sentiu. Aqui a movimentação da equipe da Fnatic rumando pro Bombe da B. Vem o setup de utilitárias ali pra fazer o ganho de espaço. O Biskela deixa uma smoke ali de frente pra poder fazer... Essa segurança de Bombe, né? Deu uma... Essa flash bem horrorosa por parte dele. O Brolan ganha a eliminação aqui pra cima dele. O Nick traz de volta. Vai abrindo no meio da smoke. Vai passando pro Bombe. Cai nas mãos do Smuia. Molotov ali pelo 3D. Essa 4 pode ser colocada no solo. Vai avançando. O Brolan coloca mais um jogador abaixo. Sete pra Fnatic. Três pra G2. É, pode ser o instável. Aí a farpa é gigante, né? A farpa é gigante. Vou ler só... Só vou ler aqui no chat, tá? E não vou pronunciar isso daí não, tá? A farsa foi... Nossa, tá chamando de a farsa russa aí, viu, amarelo? Falando que a farsa russa só joga FPL. Aí, meu amigo, farpou que sabe. Mas sim, sim, sim. Em termos, eu concordo. Muda um pouco, né? Você sair de um cenário onde você estava hiper tranquilo. E aí você é contratado pra uma grandiosa e famosa G2. Você chega com muita característica, com todo mundo olhando pra você e o mundo inteiro falando... E aí, garoto? Você realmente vai jogar o que já é diferente do Torze, amarelo. Que a gente vê um Torze jogando numa mouse e solto, 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 leve, tranquilo e calmo. E ontem viu seu parceiro JDC, que também é um baita de um Riffler, fazer 0 barra 16. Tá marcado o dia de ontem na história dos anais do Counter-Strike. É, ficou... Ficou numa situação desconfortável, né, Napa? No final das contas, matou mais que o Dexter. Então, F, Dexter, né? É por isso que gera desconforto. Não sei se vocês perceberam. Olha o Monese aí. Olha aí o Monese aí. Já morreu. O primeiro caiu na C... Olha o Brolan. Aí vem o Brolan e faz isso aí, Napa. Faz a abertura no bombe. Sorridente, Brolan. Coloca dois jogadores no solo. A C4 agora sendo colocada também ali pelo Alex no chão. Três vivos do lado da G2. Oito a três, Napa. É, amarelo aqui. Olha... Deixa eu ver se eu acho aqui o tema. É difícil, hein? Tá difícil pra G2. Não tá conseguindo encaixar sua defesa. Perdeu o seu mapa de escolha, o que pode ter sido primordial pra essa série. E aí a Fanatic vai aplicando um CS perfeito nesse mapa do inferno, Napao. Olha aí. O fiscal do fiscal tá como, Napao? Brabo. E aparentemente ali pelo Arte MTTS, o Simple perguntando se há vagas no Last Dance. Mas não o Simple. Pra quem tá ouvindo aí, eu só tenho uma coisa a falar. Duríssima vida do maionese, viu, amarelo? Duríssima vida do maionese. Ele me bate, bate feito maionese. Duro, viu? F, né? F, né? F, né? Você não ouviu, né, amarelo? Mas quem tava no chat... Ouviu? Claro que eu ouvi. Quem tava no chat aí, ouviu aí, né? Você acha que eu não ia soltar o som aqui do retorno? Ah, Napa. Essa foi boa, viu, amarelo? Olha, é maionese. Oito fanatic, três G2, meu amigo. Vai jogar armada de novo. Equipe da G2. E aí a situação, né, amarelo? É o que, né? É aquilo que a gente falou antes. A gente tá falando do maionese aí, mas e o Jax e o Hunter? Se somar, não dá ele. Não dá ele. Não dá ele. Mas aí o Jax pode falar, bom, no segundo mapa, eu tentei. E o Hunter? O Hunter, olha, olha, amarelo, no... Ah, ué. Pouco antes do Major, a gente conversou sobre o Hunter, que teve momentos no ano passado, né, e a gente lembra disso, que o Hunter não desempenhou bem. Ainda tem muito, é... Pra trazer em constância o Hunter, mas, é... Pra equipe da G2, eu considero tudo isso a fase de experimento, a fase de experiência dessa nova line-up. A gente tá brincando, a gente fica na zoeira, fica nessa resenha, né, nessa trocação sincera e gostosa, mas isso daqui é só o primeiro trabalho da equipe da G2. A Fnatic já passou por isso e passou por isso no ano passado. Tanto é que eles trouxeram uma DreamHack ano passado. Não, não, a gente não é... Ninguém tá dando rage pra cima do Maionese, não. É que tem que ter a zoeira, tem que ter a zoeira. Tem que ter a resenha, pô. Não adianta. Enquanto vocês falam que é a farsa russa no meme, a gente faz a zoeira com a Maionese, entendeu? Bom, o Rafa Souza ali, Amarelo, tá passando mal, né, tá passando muito mal, mas o CT da equipe da G2 é melhor do que o TR. Já o fator aqui que a gente tem que olhar é que o TR da Fnatic é muito bom em relação ao CT. O TR deles em 6 mapas, 3 vitórias e 3 derrotas é de 60% vitorioso. Já o CT da equipe da Fnatic não tem esse numeral que tem o lado TR. É 40% vitorioso. Ou seja, o lado crítico da Fnatic neste momento e nessa partida é ir pro lado CT. Ou seja, pra eles é justamente fazer o que eles estão fazendo. Tentar somar rounds após rounds de TR. Porque o CT pode vir surpreendentemente abalante pra eles. É preciso aqui a Fnatic pontuar bem desse lado TR, né, Napa? Tudo bem, tem 8 pontos, mas se tratando de um mapa da Inferno na G2 ainda tá no jogo. Tem 4 pontos ali do lado CT, precisa de mais coisa, é bem verdade. Acho que pelo menos 6 pontos aí pra se colocar bem nessa primeira metade, Napa. Pra Fnatic resta tentar garantir o máximo de pontos possíveis, né? Sim, tem que garantir muito de TR. É uma probabilidade bem baixa. Já pra G2 é 58 CT, uma porcentagem de vitórias. E o LATR tem 53% de vitórias. Caíram 2 aqui da A, hein? O Nesi fica por ali ainda de Alpen. Flashmente pra cima dele, ele parte pro bomba, eliminado pelo Mese. É, aí, pagou pela agressividade, hein, Napa? C4 sendo colocada no solo. Fica a marcação aqui, a abertura feita do Smuia pra cima também do Biskela. Numa sequência, o Nico dá do outro lado ali, cravado na smoke. Tentando encontrar o seu adversário que vinha naquela marcação. Avançando o Smuia pra região do arco. Agora volta pra tentar colocar o último vivo no solo. E faz isso contra o Nico. 9x4, Napa. E a... Meu amigo, a fase não tá boa não. E aquela cavada do Crimson pode ter zicado aí o Jax, viu, amarelo? Olha, crise na G2, hein? Crise na G2. 9x4, diga. A Ince, outro lado. Eu vi. E volto a dizer, né, amarelo, o que a gente já falou do ano passado, né? Que uma galera meio que debateu com a gente sobre o que a gente falou, né? A Navi, no começo do ano, é uma equipe que engatinha nas partidas. Olha só, você viu ali? Percebeu o Crimson? Errou o pulo. Ah, quem me viu errando o pulo quando eu tava jogando com o Gal, né? Me criticou? Fala do Crimson agora aí, errando o pulo também. É, fala do Crimson agora. Você já pode ser profissional, Napa. Você já pode ser profissional, tá vendo? Aquele dia eu tava tremendo. Minha mão tava tremendo mais que vara verde. Pode falar. Dá uma olhada aqui, ó. A mensagem é a seguinte. Certo. Só acompanhar o discorrer desse round aqui rapidinho. O Hunter marcando aqui pela região da floreira. Passagem feita pra piscina. Não dispara. Leva alguns tiros por ali. Agora pega o primeiro Hunter. Tenta disparar pra região da piscina. Vai correndo pela sua vida. A C4 tem a passagem pro bomb. Três vivos apenas da equipe da Fnatic. A C4 sendo colocada no solo. Agora o Fnz pegou o Hunter no avanço. Vem aqui pra movimentação. Mais uma smoke feita por ali. O Esmui errou o disparo. Leva tiro. Se reposiciona. Tem jogador chegando pela base CT. Aqui provavelmente é o décimo ponto. Viu, Napa? Difícil contestar agora esse bombe da B. Equipe da G2. Tem... Olha o Esmui errou. Mais um disparo. Errou de novo o Esmui. O Krims fez a boa. Agora sim ele coloca o Monezi no solo. Leva tiro de lado. Ele atinge a perna do Bisquelinha. Vai pra abertura de Pixel Bisquela. Pega a eliminação. Devolve ali o Krims. 10x4. A mensagem foi a seguinte, Napa. O Try é muito melhor que essa farsa. Falei to leve. Bye, Alexib. Olha, mas isso é bem verdade, tá? O Try de fato não erraria vários dos tiros aqui que o Monezi acabou errando. Olha. 10x4 é uma primeira metade muito boa da equipe da Fnatic, Napa. É. Ainda lançou um faleito leve, exatamente. Lançou o faleito leve. Pra muitos sabem onde isso acontece, né? Onde essa fala é padrão, né? Do faleito leve. Fala dele aí, Amaral. Fala dele. Fala dele aí. Vem a flashbang. Ele tentou disparar. Agora não tinha o que fazer. Tava cego. É bom criticar também. O Monezi agora caiu nas mãos do Messi. O Jax fica indo e voltando ali com a mira. O Alex faz a eliminação pra cima dele. A C4 pode ser colocada no solo. É, Napa. Mas assim... Napa... Tudo bem. Tá nessa brincadeira com o Monezi. Ok. Dois contra dois aqui. Mas aonde a Fnatic ataca? Tá passando, Napa. Tá passando. Não. Não tem jeito. Ninguém da G2 tá segurando. Teve um round, sim, que o Nico fez aquelas três eliminações no Banana. A G2 foi obrigada... Aliás, a Fnatic foi obrigada a rotacionar. Mas mesmo assim, Amarelo, um round dos 15 que tivemos. Olha... É, aí contra o Nico não dá, né? Não dá. Aí contra o Nico não dá. 10 a 5, né, Pá? 10 a 5. Virou a primeira metade bem à frente. Preocupação do Nico. Pro lado da Fnatic já tá um pouco mais tranquilo. A música aumenta. Minha voz vai sumindo e daqui a pouco a gente tá de volta, Amarelo. É isso, senhoras e senhores. A música aumenta. Pode ser puxado, Chucky? É. Eu vou te ver. Talvez ele vai rentar na esquerda, ok? Ele é Smoked Banana ou CT? Não sei. Eu acho que ele é Smoked City, ok? Eu acho que ele vai virar na esquerda. Ele é triplão, 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 triplão. Eu tenho a linha. Você mantém ele, sim? Sim. Na esquerda, Dark. Dark. Eu venho com você. Fnatic. Niiiice! Niiiice! Vamos lá, galera! Vem direto. Eu vou jumpar aqui. Sim, vamos lá. Um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto